Olá pessoal, seja todos bem-vindos para mais um vídeo do canal e eu, Joaquim Lima do Almeida Imóveis, quero apresentar essa super casa para vocês. Pessoal, nós estamos aqui na QNOR 18 e o sol tá de fritar o ovo no assalto, viu? Muito quente mesmo, mas tá bom. Olha só, já começando aqui pela frente, só repetindo, nós estamos na QNOR 18, uma super quadra pertinho de todos os comércios. Então aqui você tem padaria, tem colégio, supermercado, tudo em volta de você. Começando já pela frente, nós temos aqui, ó, esse portão, um portão muito bom, alto, olha só a altura desse portão. Você pode estar estacionando aqui um, dois, três, cabe quatro carros só aqui na frente da sua casa, sem contar, como se não bastasse ainda, você tem essa área de garagem aqui, que não é coberta, mas cabe dois carros aqui tranquilamente. Pessoal, nós temos duas entradas, você pode estar acessando aqui a sua casa através dessa entrada independente, ou você pode também estar acessando aqui pela essa linda porta de blindex. Olha só, ela abre dos dois lados e olha o tamanho, né, o espaço que você tem aqui. Sala, nós temos uma baita de uma sala, muito grande, olha só, praticamente aqui uns 20 metros quadrados somente de sala, que você pode estar dividindo, você pode criar uma sala, deixar aqui como sala de estar e aqui uma sala de estar. Então você pode dividir aqui dois ambientes, porque você tem muito espaço, pode estar colocando aqui uma mesa com quatro lugares, você pode também estar colocando aqui duas banquetas, porque nós temos essa conexão aqui, mas já no modelo americano de sala de estar com uma cozinha. Já vindo aqui para a cozinha, olha só que a cozinha também, ela é bem espaçosa, temos aqui uma pia em inox, janela em blindex, e olha só a claridade. Aqui você não precisa nem deixar a luz acesa, cinco, seis, praticamente aqui, acredito que até seis e meia você não precisa acender a luz, porque é muita claridade mesmo. Pessoal, lembrando que a casa são de três quartos, três quartos, sala e cozinha e um bom quintal lá atrás, ainda com uma boa frente, um bom espaço também lá na frente de garagem. São três quartos, fogo, é o fogo PVC e também pessoal, essa casa aqui ela é novinha, foi trocado aqui ó, todo o piso, olha só essa cerâmica, toda a pintura. Já começando aqui pelo primeiro quarto, é um quarto com aproximadamente uns sete metros quadrados, todas as janelas são em blindex. Agora a gente vai ver aqui o segundo quarto, vamos aproveitar e já conhecer o banheiro. Esse é o banheiro social que atende toda a casa, nós temos revestimento até o teto, podemos observar também que o forro é em PVC, temos aqui um lavatório em vidro com os detalhes em inox, também só lembrando pessoal que o banheiro aqui já conta com box. aqui nós temos o segundo quarto com aproximadamente uns cinco a sete metros quadrados e aqui nós temos o terceiro quarto que é praticamente o mesmo tamanho do primeiro. Pessoal, são dois quartos aí em média aproximadamente medindo sete metros quadrados, o quarto do meio é o quarto menor, com aproximadamente uns cinco metros quadrados. Mas você tem uma baita sala e até aqui pelo tamanho do lote, nós temos um lote aqui, um terreno de 130 metros quadrados com aproximadamente 70 metros de área construída. Dando sequência aqui na apresentação da casa, a gente vai conhecer o espaço que nós temos aqui atrás. Olha só a porta da cozinha em vidro, a porta da sala também é em vidro, todas as janelas são também em blindex, só as portas dos quartos que são em madeira. Aqui nós temos a área de serviço toda coberta, temos aqui um tanque já com duas bacias, alguns revestimento até a janela e olha só pessoal o tamanho do espaço que nós temos aqui. Então se você tem criança ou você queira fazer aqui um espaço gourmet, você pode estar decorando, colocando aqui a sua churrasqueira em algum lugar aqui, colocando uma cozinha gourmet, cobrindo porque, olha só, e o que você mais tem é espaço aqui na parte de trás da casa. Então se você não quer perder muito tempo com obra, essa casa já está prontinha, podendo ser negociada à vista ou através de um financiamento, no valor de 230 mil reais, estar desocupada, você já pode ocupar a casa de imediato. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, ative o sininho para você estar recebendo todos os nossos vídeos em primeiríssima mão. Te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis.